Fala aí pessoal, beleza? Chegar com mais um vídeo agora, nós estamos quase acabando o alfabeto. Agora eu vou fazer a letra W, eu vou fazer ela com a mesma medida do M, da mesma forma, né? O que que acontece? Eu vou deixar pra vocês aqui a medida, se vocês quiserem tirar um print aí, ó. Tá vendo? Esse papel aí, ele tem 25 cm, né? Na horizontal e 19 cm de altura. Aí cada quadrinho desse aí tá com 5 cm na horizontal. Aí aqui, ó, já tem diferença, né? Aqui eu deixei com 4 cm aqui, 2,7 aqui, 4 aqui, 2,7... Aqui deu um pouco mais, eu coloquei 2,7, mas deu mais aqui, ó, coloquei errado. Aqui deu... peraí. Aqui deu quase 4 cm. Por quê? E aqui mais 4. Porque já é quando eu fiz a escala comum, como se fosse uma letra de dois compartimentos, né? Sempre o compartimento de baixo é maior do que o de cima, beleza? Nos outros vídeos aí de letras eu explico isso aí, tá bom? Então, vamos lá. A letra W, geralmente as outras eu coloco só essas daqui pra cá, né? A W eu fiz igual ao M, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadros. 5 carreiras assim, beleza? Então, aqui tá as medidas, beleza? Então, vamos lá. O W é bem simples você fazer... Depois que você faz a mesma medida que eu fiz aqui pra vocês fazerem ela certinho, tá joia? É pra vocês tentarem aí, beleza? Olha só, eu já deixei um pontinho marcado. Vocês vão deixar um pontinho marcado aqui. Outro aqui. Olha lá, vou deixar mais distante aqui pra vocês verem. Outro aqui. Outro aqui. Sempre nas emendas, tá vendo? Outro aqui. E os de baixo, aí já vai começar... Não começa aqui, começa aqui, ó. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. E o outro aqui. Tá vendo? Nos de baixo, é só essas linhas aqui. As do canto não vai. Nas de cima, já vai em todas as linhas aqui. Tá vendo? Todos os pontinhos. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Beleza? Vamos lá, então. Tendo feito isso aí, é só ligar os pontinhos agora. Beleza? Olha só. Eu vou fazer aqui. Eu tô segurando o celular com a mão aqui e vou fazer com a outra. Olha só que legal. Nós vamos só ligar aqui os pontinhos, ó. Nós vamos ligar aqui e aqui, ó. Beleza? Tá ficando certinho. Não tô usando a régua, não. Fazendo direto na mão. Aí, esse pontinho aqui, ó. Você vai fazer como se você fosse ligar ele aqui, ó. Nessa linha de baixo, nesse pontinho daqui. Só que aí, você vai parar nessa linha aqui, onde eu pus o pontinho aqui. Tá vendo? Olha os pontinhos que eu fiz aqui. Você vai parar esse, aqui, nesse pontinho aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Aí, agora você vai pegar esse pontinho aqui e ligar aqui. Beleza? Desculpa, ele não tá fazendo sozinho aqui. É meio complicado. Aí, a gente vai fazer isso aqui, né? Normal. Vocês já sabem aqui também. Aí, vamos ligar esse pontinho nesse aqui. Beleza? Vamos ligar aqui. Pra você saber onde esse pontinho fica, é bem simples. É só você pegar aqui esse aqui, ó. Como se você fosse ligar aqui, ó. Então, quando você vem, ó. Se você pôr a régua aqui, ó. Se você pôr a régua aqui, ó. No pontinho aqui, tá vendo? Nesse aqui de baixo. Ali já mostra onde vai ficar o pontinho. Tá vendo? Beleza? Então, vamos lá. Aqui tá ficando muito bem feitinho, porque eu tô fazendo com a mão livre. Mas vocês usam uma régua aí. É uma letra... Fazendo essa escala que eu tô fazendo aqui, é uma das letras mais fáceis de fazer que tem. Beleza? Ok. Vamos acabar de fechar aqui em cima. Aí, já vem aqui. Fecha nesse pontinho que fez primeiro aqui. Agora, esse pontinho vai ligar nesse aqui, ó. Olha lá. Beleza? Vai lá. Ligamos nesse. Agora, esse pontinho vai ligar nesse aqui, ó. Esse pontinho aqui, você vai deixar ele aqui, ó. Bem no centro desse aqui, ó. Desse quadrado. Beleza? Deixou nesse centro aqui. Aí, pessoal, belezinha? Aí, a letra W. Prontinho aí, ó. Tá joia? Aí, a gente vai fazer a letra X, beleza? Então, eu quero pedir pra você que se inscreva no canal. Tá bom? Dá um joinha aí. E eu vou colocar mais vídeos. Depois que a gente acabar o alfabeto, eu vou colocar os números de 0 a 9. Tá joia? Aí, dá um like aí. Se inscreve no canal e compartilha aí com seus amigos. Tá joia? Um abraço. Obrigadão. Tchau. Tchau.